Quinhentos e treze, fora teme é o assunto 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 Eu saí da minha casa para vir pra reunião E todo mundo se liga na minha reivindicação Olha a Xande de Pilares, porque eu sou apartidário Presidente criminoso, não vai me fazer de otário Não vai me fazer de otário, não vai morar no deserto Tá pensando que eu sou otário, ele tá com marra de esperto Tá com marra de esperto, mas presta atenção no que eu vou falar Tô fechado com esse malandro que vem lá do Amafá Quinhentos e treze, fora teme é o assunto Quinhentos e treze, fora teme é o assunto Vai virar presunto Quinhentos e treze, fora teme é o assunto Essa reunião, vim aqui pra escutar Estou muito refrescado, estou de frente pro mar Quem não gosta do meu verso, vai pra ponte que partiu Eu não sou de lado nenhum, meu cumpade Eu sou do lado do Brasil Eu sou do lado do Brasil E é o assunto Eu sou do lado do Brasil 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 Tchau, tchau.